Estamos aqui com o Dr. João Tienes, que é pré-candidato a prefeito de Monte Alegre e o mesmo está se sentindo traído com esse acordo que foi feito às escuras, como eles os próprios dizem. Será que ele vai responder a todas as perguntas que lhe serão feitas ou será que no final ele vai aderir ao acordo feito por todos e será apenas mais um? No mesmo local onde entrevistamos o ex-prefeito Aragão e também o pré-candidato a prefeito de Monte Alegre, Humberto Martins, hoje estamos com outra liderança política de Monte Alegre e vamos entrevistar o Dr. João Tienes, que é pré-candidato a prefeito em 2016. Dr. João, o que levou você a ser pré-candidato em Monte Alegre? A falta de confiança nas opções existentes, Martins, me levou a colocar meu nome na discussão das pessoas. O Dr. João não está nem contra Tonhão, nem contra Nena. O Dr. João está pelo povo de Monte Alegre, pelo desejo de mudança. Muitos dizem que Dr. João nasceu seu nome apenas para se promover e depois fazer um acordo com um dos grupos políticos que já existem. O que você tem a dizer sobre isso? Todos nós sabemos que Dr. João não é político profissional. Dr. João é advogado e tem a advocacia como profissão. Dr. João colocou o nome à disposição por entender a necessidade da população em mudanças, transformações sociais. Qual a base aliada do agrupamento do Dr. João hoje? Dr. João está de fato preparado para concorrer ao pleno eleitoral de 2016? Dr. João colocou o nome à disposição para a sociedade. E depois, agora, a gente está organizando um grupo. O maior aliado do Dr. João é o povo de Monte Alegre. Existem boatos que Dr. João está procurando, está conversando com o Júnior Farias, com o prefeito Tonhão, e que poderá existir uma terceira chapa com o Dr. João e Júnior Farias. Isso é verdade? Desde o momento do início do meu nome à disposição, são criadas chaves. Já saiu o Dr. João com o Valdenes, já saiu o Dr. João com o PT e agora é o Dr. João com o Júnior Farias. Meu nome está à disposição para ser pré-candidato a prefeito de Monte Alegre. Mas existe possibilidade de união Dr. João Tierres e Júnior Farias com o apoio do prefeito Tonhão? A gente tem um diálogo, bom diálogo, com todos os grupos. Nós temos trânsito livre e acesso em todos eles, conversamos com eles. E nosso principal aliado é o povo. Nós vamos consultar o povo e o povo vai nos apresentar a melhor opção. Houve uma reunião na casa do ex-prefeito Aragão, onde ficou acordado que iria existir uma pesquisa com todos os nomes da oposição. Dr. João Tierres, a pré-candidata Nena, a pré-candidata Valdirene, o pré-candidato Humberto Martins e o pré-candidato Sérgio Da Galadeira. E o melhor aceito pela população seria o candidato da oposição apoiado pelo restante do grupo. O que vemos e o que sabemos é que Aragão e Luciano quebrou o acordo e lançou Nena, pré-candidata a prefeita, e Valdirene a vice. O que Dr. João tem a dizer sobre isso? Essa atitude de Luciano e de Aragão representa o caráter deles? Foi interessante que todos nós fomos convidados para participar dessa entrevista e foi sugerida uma pesquisa em quais o melhor colocado seria apoiado pelos demais. E foi uma conversa de manhã, de tarde já tínhamos outras conversas e pela noite já foi outra conversa. Houve um descumprimento sim do acordo, mas não foi descumprimento com o Dr. João, não foi com os demais candidatos, o acordo foi descumprido com a população e gerou aquela expectativa na população, de a população iria escolher quem seria o melhor candidato que representaria ela bem melhor e por ninguém sabe quais motivos esse acordo foi descumprido e até agora a população está questionando. Muitos dizem que foi uma imposição porque existiam muitos pré-candidatos a prefeito inclusive o prefeito Aragão queria lançar o então vereador Chiquinho da Madeireira a candidato a prefeito e de repente Luciano do posto, muitos dizem que ele impôs a candidatura de Nena e Geni de Zé Lidé que estava também acordado com Chiquinho da Madeireira para ser o seu pré-candidato a vice aderiu a campanha de Nena e hoje nós vemos que a cena se repete porque houve uma reunião na casa do prefeito Aragão onde ficou acordado que iria existir uma pesquisa com todos os pré-candidatos da oposição e o melhor aceito pelo povo seria o representante da chapa apoiado pelos outros no entanto, o prefeito, o ex-prefeito Aragão e Luciano do posto fez um acordo e descumpriu todos os acordos que estavam sendo feitos com o grupo o que o doutor João tem a dizer sobre isso? Todo político tem que ter em mente que nosso compromisso maior é com o povo o povo é o nosso maior aliado, não adianta a gente manter um acordo, manter um compromisso se não temos o povo ao nosso lado se Aragão se comprometeu a ir para uma pesquisa e de repente, de uma hora para outra mudou de ideia quem foi lesado foi, não só fomos nós pré-candidatos, o povo também foi lesado Após aquela reunião que houve na Câmara de Vereadores, foi naquele dia em que ficou feito o acordo entre Luciano e Aragão Interessante que teve aquela reunião onde os pré-candidatos foram convidados onde a população estava presente, onde os vereadores estavam presentes e foi reafirmado o compromisso da pesquisa que no momento certo nós selecionaríamos o melhor candidato e de uma noite para um dia, sem ninguém saber o porquê, sem entender o porquê nem para quê foi escolhida uma chapa que seria a que ia concorrer ao peito pegando a população toda de surpresa, afastando os partidos políticos e afastando o povo que seria o nosso principal aliado E como foi que o doutor João ficou sabendo dessa união feita com Luciano e o ex-prefeito Aragão onde lançou Nena pré-candidata a prefeito e Valdirena Vinci Como foi que você ficou sabendo dessa união entre eles dois? O ex-prefeito Aragão me chamou na sua residência e veio conversar com o doutor João, por alguns motivos foi rompido o pacto da pesquisa Alguns motivos que cabem ao prefeito explicar quais foram E sem sombra de dúvida deve ter alguma justificativa por esse rompimento da pesquisa E quem deve estar questionando mais do que os pré-candidatos é o povo de Montalegro E o ex-prefeito Aragão, ele não deu os motivos e as razões por que aderiu à chapa da pré-candidata Nena? No momento ele tinha lançado sua esposa como candidata a prefeita Em outro momento ele já lançou ela como vice Ele me deu uma explicação para mim e deu outras explicações para outras pessoas O melhor para responder essa pergunta seria o próprio Aragão O doutor João permanece firme para concorrer ao projeto eleitoral de 2016 Com essa decisão tomada por Aragão e Luciano mexeu com sua estrutura, com seu psicológico Ou você vem firme com ideias inovadoras? O doutor João continua no propósito inicial O doutor João está como pré-candidato a prefeito de Montalegro E se a população achar interessante, vai continuar como pré-candidato a prefeito sim Esses acordos que fizeram as escondidas não abalou em nenhum momento a doutor João Até porque as pessoas já comentavam Cuidado com fulano, cuidado com ciclano E eles já são políticos profissionais E o doutor João está na mesma ideia em defesa do povo de Montalegro Como anteriormente falamos A cena vem se repetindo igual aconteceu no pleito de 2012 O doutor João vê desta mesma forma? De fato a cena se repete Foi imposta uma candidatura a qual a população não aceitou E levou o resultado que todos nós sabemos A derrota da pré-candidata indicada pelo ex-prefeito Aragão Será que nas urnas a cena vai se repetir? Será que vai se repetir o mesmo resultado? O termômetro do político é a população A gente tem que sentir a política através do povo Se a população não está recebendo bem o nome da pré-candidata Provavelmente se repita o que foi acontecido em 2012 Diante de toda esta situação O que o doutor João Tiers tem a dizer à população no Telegrense? Todo político tem que entender que nosso compromisso maior é com o povo Se o povo não apoiar o acordo O político não vai para frente A melhor resposta é essa, gente, pode falar Queremos agradecer ao doutor João por ter nos concedido esta entrevista esclarecedora E vamos esperar mais um capítulo desta novela Eleições 2016 em Montalegre Obrigado doutor João E que você tenha sucesso nessa nova matéria Obrigado Marcão, obrigado Tequer E obrigado acima de tudo o povo de Montalegre Que está nos recebendo em suas casas Escutando nossas ideias E confiando no nosso projeto E obrigado a todos